Educar é uma arte, pressupõe amor, desprendimento, paciência e decisão. É um ensinar a pensar certo. E educar é uma das profissões mais antigas e mais importantes pelo seu papel na formação do cidadão. Nos primeiros anos de vida, os modelos, as referências, são os pais. Posteriormente, os modelos são buscados na escola, no professor. Nenhum país do mundo vive sem a figura do professor. É o professor que transforma, que educa e forma os jovens, que são os futuros homens do amanhã. O professor é um papel muito importante e merece muita consideração dos governos. E as crianças são nossa vida, os jovens são nossa vida. E, por exemplo, no Japão, o imperador do Japão é o único no mundo que se curva para a figura do professor. O professor é um mestre que ensina as crianças. Depois de 42 anos de magistério, Gerson de Oliveira afirma que as crianças conhecem de longe um bom professor. Além de educar, é aquele que é o amigo dos seus alunos. Para os alunos, o educador tem um papel importantíssimo, tanto na convivência quanto na educação. Se não temos professor, não temos educação no mundo onde nós vivemos hoje em dia. Está cada dia mais difícil achar um profissional como temos hoje em dia. E eu queria dar os parabéns para todos os meus professores. As crianças que aprendem todos os dias através das mensagens e ensinamentos dos seus professores, no dia de hoje, deixam uma mensagem especial para os seus mestres. Para as crianças que aprendem todos os meus professores, e os meus professores, e os meus professores!